Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o circuito de Duvery, então você pode ter qualquer maestria, você pode conseguir um desses três Lembrando que toda semana tem uma rotação, aqui a gente tem o Oberon, tem a Valkyr e tem o Necros Bom gente, o que eu acho interessante dessa rotação, pra quem mais se é bem baixinho é o seguinte Oberon hoje em dia, se eu não me engano, você só consegue ele ter no Rayo Jack, é um meio complicado O Necros também é um pouquinho chatinho, porque você vai precisar liberar demos Como que você chega até aqui? Primeira coisa, a gente tem que saber o seguinte, deixa eu sair daqui um pouquinho Então você que for mais se é baixinho, zerinho aí, o que você vai ter agora? A gente vai ter Duvery, certo? Quando você fizer a jornada de Duvery, vai liberar o que? Depois que você fizer a jornada, vai liberar o circuito Nela, a gente vai estar farmando um personagem que a gente acha interessante O que eu acho legal? Em específico aqui, gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui Pra você ter acesso a Valkyr, nem tanto, tá? A Valkyr acho que é mais de boa conseguir Você vai ter que ter uma Rayo Jack, se você quiser ter o Oberon, certo? Tem todo o processo, build-art, tem gente que não gosta de jogar, né? Rayo Jack E pra você ter acesso aqui a pegar o seu Necros, você teria que fazer o que? Teria que fazer o que? Aqui ó, em demos, liberar demos e matar aqui o elefantes Cadê? Aqui ó, assassinato, elefantes, tá? Elefantes não, elefantes, show? Não é tão difícil, tá? Eu acho que hoje em dia o Oberon tá um pouquinho mais chato do que conseguir Mas, o que eu acho mais útil durante a partida, até pra farmar aí, o Necros é um bom personagem Beleza? Feito isso, eu vou escolher um personagem aqui, ó, vamos fazer passo a passo Vou testar o meu jogo solo, pra você ver o processo como funciona Ó lá, vou clicar aqui em Necros Olha lá, deseja escolher o caminho de recompensas do Warframe Necros dessa semana? Sim, beleza? Ok O que vai acontecer, gente, aqui ó, em específico, tá? O que é interessante? Além de você conseguir a parte do Necros, tá vendo aqui, ó, beleza? E aqui, passando o mouse, mostra o que você tem, o que você precisa pra construir Ó, liga metálica, sensores neurais, tá? Não precisa de nada assim específico, bom que não precisa de nada assim, que é difícil pegar E você vai pegando uns pontinhos e vai seguindo essa linha aqui, tá? Vai jogando, vai pegar assim, ó, o que é legal? Vamos ver se tem algum mod aqui que é legal a gente ter Escopeta Opa, que é legal, ó Hum, tem um modzinho interessante Necros, olha só que interessante, rapaz, ó Olha só, Shield of Shadows, bom, viu? Olha só E ainda vai pegar um arcano, né, agilidade da sequência aqui, tá? Então você que é bem baixinha, você fala nada mais, vale a pena, vale Show? Então eu vou iniciar aqui, tá? Iniciar o circuito Deixei o jogo solo, o melhor, você fazer em grupo Eu vou explicar o porquê Mas pra encargo de vídeo aqui, eu vou estar fazendo sozinho aqui, tá? Vou iniciar o jogo, bora lá O que vai acontecer? Aqui, como eu já tô tudo maximizado a minha conta Mas eu vou fazer uma experiência dessa também na minha conta mais C0, tá? Pra ver até onde ou como que a gente vai conseguir fazer isso daqui também Bom, feito isso aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai ter uma escolha Se você vir aqui, ó Qual o conselho que eu mostro pra vocês? Deixa eu fazer aqui o seguinte, ó Ó, tá? Qual o conselho aqui, ó? Certo? E aqui, tá tudo no level 10 O que você vai fazer? Vai fazendo dúvidas, minçõezinhas aqui Vai upando Principalmente o oportunismo, tá? Que ele vai dar mais opções de armas e de warframes, tá? Então dá a preferência de colocar o máximo possível O oportunismo no máximo Show? Então vamos lá O que eu tenho aqui na minha escolha, tá, gente? O jogo tá solo Então eu vou pensar assim Qual o warframe mais útil pra mim Aqui nessas missões Tem a Octavia Tem o Lavos Tem o Frost Tem o Atlas E tem a Proteia Para as missões que tem de defesa A escavação Confesso que o nosso Frost vai ser até mais útil, tá? Eu ficaria entre o Frost E ficaria entre a Proteia, tá? Se você não tiver os warframes Ele vai te dar umas opções aqui pra você Então eu vou pegar aqui o meu Frost Tá? Lembrando Que essas opções que você tá tendo aqui na minha frente Elas são de acordo com a minha conta Tá? Então Quanto mais o warframe você upar Mais você vai conseguir Mas não se preocupa Mesmo que se você tiver nenhum warframe Ele vai te dar umas coisas boas aqui Então eu vou pegar aqui o nosso Frostzinho Tá? Eu vou apertar o F aqui, ó E vou pegar uma Buildzinha Que ela já tenha uma pronta Tem uma Buildzinha que eu desculpa a escavação Tank Não Alcance também Não Defesa Deixa eu ver se tem alguma outra aqui, ó Tá? Essa aqui é pra subir Que eu já fiz, tá gente? E aqui, ó Esse mod padrão É o que ele vai te fornecer Beleza? Então eu vou nessa minha defesa Que eu vou equipar Certo? Já tô equipado com o nosso Nosso Frost E vou escolher as armas aqui, ó Qual vai ser mais útil pra mim lá, hein? Tá? Eu acho que aqui, ó A Keller é boa Vou botar a Keller Ó, vou testar, ó Tá vendo? Ó Certo? Se você quiser buildar ela aqui Aperta o F aqui Eu não tenho nenhuma Build Então ainda me deu padrãozinho Certo? Eu não cheguei nem a buildar essa arma aqui Tá bom? Vou escolher uma Milizinha Essa aqui também Não Deixa eu ver Facão Olha Tem uma Glaive Aí é sacanagem, né? Eu não vou usar Glaive Senão que é muito forte Vamos pegar essa arma aqui Que eu não tenho nem buildar dela, tá? Ó, mod padrão Show? Beleza? Então essa aqui, ó Certo? Beleza? E vou pegar uma arminha aqui Que eu não tenha build nenhuma Essa aqui provavelmente, ó Asqueleto Beleza? Ó lá Se eu configurar aqui Mod padrão também Show? Bom, feito isso que a gente vai fazer aqui Pra você entender Na missão aqui Quanto mais rotação você fizer aqui dentro Mais pontos você vai pegar, tá? Vou fazer só uma rotaçãozinha assim Que vai dar mais ou menos Bem rápido Vai dar uns 5 minutinhos, tá? Ó, tá vendo que tem aqui Decreto, tá? Isso aqui Você apertando o quê? Você vai poder configurar alguma coisa Pra deixar mais forte, quer ver? Eu não aceito Do corpo a corpo Fornecer 10 chance crítica Pode ser isso aqui Beleza? Isso aqui é só pra missãozinha aqui, tá gente? Depois ela vai Saindo aqui, ó Se eu postar pra você, ó Localize o alvo É defesa, hein? Antes de localizar o alvo O que eu vou fazer aqui, ó Deixa eu pegar aqui Uma coisinha aqui Aproveita e dá uma farmadinha Deixa eu ver Ali é defesa mesmo, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisinha aqui Ó, isso aqui, ó Que eu quero mostrar pra vocês, ó Ó Deixa eu pegar aqui, ó Viu que apareceu o decreto? O que acontece? Procura no mapa Esse tipo de símbolo Tá vendo assim, ó Isso aqui, tá? Pegou isso aqui, ó Ó lá Encontrou um fragmento de decreto 1 barra 3 Tá vendo lá em cima? Quando eu encontrar 3 dele Eu vou ter mais um decreto Então mesmo que você estiver meio fraco Isso aqui vai fazer o quê? Vai potencializar O seu Warframe aí, tá? Vai parecer, tipo Tá mais dano crítico Vai pegando você com mais Como posso te dizer É quem fez dúvida? Ó lá Deixa eu pegar mais um ali, ó Vou ter mais um aqui, ó Se eu consigo pegar 3 antes de Ó, ó lá 2 barra 3 Ver se eu tenho mais um aqui É só não chegar lá perto, né? Quando eu não chegar lá perto Dá pra ativar Precisa de mais um Será que eu encontro mais um no mapa? Deixa eu ver se encontro mais um Eu tenho até algum canto escondido, né? Do lado não tem Vamos ver se tem 3 aqui no mapa Se não tiver, não tem importância O próximo que eu encontrar Eu já consigo fazer o decreto Não tem, né? É... Não tem aqui Deixa eu ver por baixo Tá com a acha aqui embaixo? Deixa eu pegar um pouquinho mais de mano também aqui Esse pessoal acha aqui outro aqui Ó, aproveita e faz isso aqui, gente Ó, pega isso aqui, tá vendo? Isso aqui, ó Esse... Medula Rúnica Isso vai ser muito útil pra você Tá upando aí os seus itens aqui Em dúvida É, não tem não Eu acho que só 2 Beleza Bom, aqui é a missão de defesa, tá? Vou colocar aqui, ó Tô aqui com o nosso Frost, né? Vou botar o 3 aqui, ó Certo? Já cria uma bolha de proteção Tá vendo, ó Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui Se cair mais um decreto O que é o decreto? O decreto, tá? Antes de mais nada E vai deixar você um pouco mais forte Mesmo que você tenha aqui uma arma fraca E tal, rapaz Mesmo, né? Pichinho, só level baixo Tá vendo, ó Level 20, ó Né? Aqui é essa missãozinha normal Tá de defesa Pô, pena com isso Pra ser uma missãozinha mais rápida, né? Vamos fazer uma porrada aqui, ó Deixa eu ver se eu acho Que mais uma bolinha de decreto ali E o bom do Frost aqui, ó Tenta pegar algum Power Frame de proteção, tá, gente? Se não tiver, faz ciência, né? Mas se tiver Com a minha, tá? Que boa essa arminha aqui, ó Né? O legal dessas arminhas aqui, gente Dessas milis Que vieram aqui em dúvida Tem algumas delas que não precisam de maestria Então eu vou tá fazendo aí um vídeo Você quer ler algum decreto ali? Não Vou tá fazendo mais um Um vídeo sobre isso daqui Não Ó Deixa eu apertar o P aqui, ó Tá vendo, ó Já peguei essas Essas medulas aqui Tem acho que umas quatro no mapa, tá? Vou ter que ver se eu consigo achar aqui Aqui, ó Achei mais um decreto, beleza Por que eu queria isso aqui, ó Com o três dele, ó É... Ó lá Tá vendo? Tem mais um decreto agora aqui, ó Que vai potencializar meu Power Frame Mesmo nessa missãozinha aqui, tá? Deixa eu só usar o três aqui Bora Certo Vou apertar o Q aqui E vou escolher No acento crítico Fora essa possibilidade de ataque? Não Causa o arminha de dano Nos inimigos afetados pelo... Oia! Pro Frost Causa o 100% de dano A inimigos afetados Pelo status glacial Bora Espero que funcione, né? Né? Mais dano Vou jogar um nesse bicho aqui, ó Jogar um nele aqui Coitado Então vou até ultar aqui Toma aqui a ult do Frost Se congela tudo Mata tudo Eita, bicho forte, hein? Tá? Eu vou só fazer essa rotação Pra terminar Vai demorar um pouquinho, né? Já se entendeu ali, né? O que você tem que procurar Esse decreto no mapa, né? Chega uma hora que você já tá forte Você não precisa trocar com isso Mas... Aí se tiver em grupo Fica legal Se tiver em grupo Pega um amigo seu Fica defendendo aqui, ó E o outro fica procurando Esse decreto no mapa, tá? Eu não sei se vem mais de 3 No mapa Por mapa Se vim... Seria boa Gente, eu tô meio que um pouquinho Ausente De fazer muito vídeo Todo dia Porque eu tô com um projeto aí Pra... Gravar um documentário Tô gravando um documentário Na verdade, né? Então eu tô aí Trabalhando, né? Tem que trabalhar Que se não... Já sabe, né? Mas eu ainda tô conseguindo Fazer os vídeos aí, né? Eu tô só me organizando Melhor Aí eu já... Em breve eu volto com a... Será que eu faço um vídeo por dia, né? Tem que ter até 2 Tem que ter até 3, né? Mas dá pra... Dá pra... Tem que me organizar legalzinho, né? Enquanto normal aqui, ó Lembrando que essa conta aqui Minha... Gente, essa conta aqui Que interessante É uma conta mais C10 Certo? É minha segunda conta Onde eu não jogo Com a Primes Primes, tá? Deixa eu apertar Deixa eu dar pra apertar o P aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Só pra vocês entenderem aqui, tá? Continho, tá vendo aqui, ó Se eu vir aqui em equipamentos E mostrar pra vocês aqui Os meus Warframes Tá vendo aqui Com a utilização Eu não tenho, tá vendo, ó Cadê? Eu não jogo Com a Primes Primes Só os normais Tá? Depois eu mostro ele no mapa E também aqui, ó Tá? Pode perceber aqui, ó Tá? Minha continha Os rapazes chegam 2 mil horas já Nossa Já tem quase 2 mil horas Continho mais C10 Eu deixo no comentário aqui, gente Se vocês estão curtindo dúvidas, né? Porque Pra quem E eu fico imaginando O cara começou do zero, né? Criou a conta Nunca jogou Warframe Aí chega eu aqui E fala Puta, eu vou jogar isso aqui Aí tinha um comentário Que o Capê perguntou lá Mas Eu também Põe uma coisa Eu escolho o bonequinho Ou o robô? Aí eu Bonequinho ou o robô? Aqui é o peregrino, entendeu? O peregrino Warframe, né? Aí eu expliquei pra ele Aí eu dei pra ele assistir A A série do Babyframe, né? Ah, agora Tô entendendo um pouco O que que é isso Faz parte, né? Vou passar mais 2 rodadinhas aqui, ó Então a gente vai ter aqui Vai ter essa missão de defesa Que eu percebi Vai ter uma missãozinha De escavação Certo? Tem uma de estermino também E tem uma de pegar um balãozinho Tá? Que é tipo Imundação Inundação Chama Aqui, pelo menos aqui, ó Essa build que eu montei aqui Serve pra deixar o que? Você vê que nem toma dano aqui, né? Então dá pra fazer de boa aqui, ó Eu só vou fazer essa rotaçãozinha E mostro pra vocês aqui Ó, gente Dá pra fazer assim Todo esse percurso aí Dá pra fazer Sabe quanto tempo? Acho um Acho umas 4 horas, será? Eu gastei Vou ter que lembrar Quantas horas eu gastei Fazer todo esse percurso aí E o bom que você vai ficando Né? Nos mapas Você vai pegando mais esse decreto Ele vai somando esse decreto Com o seu airframe aí, tá? Depois você Não precisa mais se preocupar com isso Deixa eu ver se ele tem essa arma aqui, ó A força mais É bem dói Sabe aqui E também não se preocupa Mas eu nunca joguei isso aqui Eu tô perdido Rapaz, na dúvida Mete bala, né? Meu, eu dei suor de pegar o frosszinho aqui, né? Ó Se você quiser condições de fazer um percurso de aço Tá, gente Ah, aqui acho que não dá, né? Circuito não dá Não dá Circuito não dá pra no ar Verdade Se eu lembro, não dá Aí, pronto Tá vendo? Eu poderia continuar Tá? Aqui, ó Deixa eu matar esse último bicho O que acontece, gente? Se você continuar Vai vir um outro mapa Beleza? Tá? Ó Tá vendo aqui, ó Encheu os pontinhos aqui Quanto mais você ficar, tá? Até melhor pra poder se encher mais rápido isso aqui Tá? Mas eu vou sair pra não ficar muito longo o vídeo E aí eu vou mostrar pra vocês como que ficou Aquela parte de dúvida aqui, ó Certo? Peguei aqui, ó Né? Mais 100 pontinhos Ok? Pega aqui alguns itens Isso aqui, ó Esses itens que eu peguei aqui, ó Esse Kovnik e o Pedra São de acordo com a pegando aqueles Becretos Show? De novo vídeo é muito longo Deve estar com 14 minutos o vídeo Pera aí Certo? Agora show lá É em dúvida Pra vocês verem uma coisa, ó Vou vir aqui E clicar em dúvida, certo? Aqui em circuito Se você perceber, ó Já liberou um Tá certo? Quanto mais tempo você ficar E vai liberando Tá vendo aqui, ó Eu já recebi esse mod aqui Beleza? Então o que eu vou fazer com o tempo agora? Eu vou fazer aqui sozinho Não, agora eu vou deixar em grupo Pra poder pegar tudo isso aqui E deixar liberado o nosso nexo Falou, gente? E se vocês gostaram do vídeo Depois eu vou trazer aqui pra vocês O sistema Encarnon Tá? Que é quando você libera o preço de aço E que você vai ter aqui, ó Uma mesma sequência Só que de armas Mas isso aqui vai ficar Pra um próximo vídeo Beleza? Mas agora A gente vai estar só falando Sobre os wireframes Então você tem o que aqui, ó Pra resumir Tá? Então você tem aqui Eu tinha o Necros Eu tinha o Oberon E tinha o Valkyrie Eu decidi pegar o Necros aqui Até mesmo Porque eu vou poder pegar Isso aqui vai ser bom Na minha conta Mas se a zero, rapaz E também você pega aqui Toda semana Você pega um Arcano Isso aqui ajuda, viu? Isso aqui vai te ajudar, meu amigo Aproveita aí Tá bom? Espero que você goste do vídeo E antes de mais nada Quem ficou até aqui Muito obrigado Quem chegou até o final do vídeo aqui E queria te convidar A participar de nossas livezinhas, ó Todos os dias De segunda a sexta, né? Segunda a sexta Live na Twitch Live simultânea também Na Twitch com a Trovo Twitch com a The Live Assim vai Tá? Então a partir das 6 horas Vocês estão online aí Quem quiser participar De nossas lives Tem Discord Ontem teve um monte de sorteio Teve ontem Cara Nosso amigo A ADX Deu um monte Deu 5 horas pra gente sortear Na live ontem Valeu, ADX E até mais Falou Deixa o like no vídeo Até mais Valeu, tchau Tchau